Olá meus caros, eu tenho hoje um assunto aqui pra gente discutir que é uma pergunta que com alguma frequência as pessoas me fazem. Elas me ligam aqui e perguntam o seguinte, escuta Vicente, eu posso emitir uma nota fiscal de serviços de um determinado serviço que eu fiz e que não consta no meu objetivo social aqui da minha empresa? E aí a gente fica com essa enigma no ar, porque eu vou fazer uma pausinha aqui pra mandar um abraço pro Luciano Santos. Luciano também tem assistido os nossos vídeos e eu vou dizer pra vocês, eu sempre fico surpreso, obrigado, viu Luciano, de assistir com a quantidade de gente que tá assistindo os nossos vídeos, que legal, é muito bom saber que vocês todos estão aí do lado. Aproveita, divulga pros amigos, viu, já que vocês estão gostando, conta pra todo mundo aí, que é muito bacana saber que o nosso esforço aqui tem alguma utilidade pra alguém. Muito bem, mas e aí, você pode ou não pode emitir uma nota fiscal de um serviço que não consta do seu objetivo social lá no contrato? Vamos andar um pouquinho pra trás pra fazer uma preparação? Funciona assim, né, quando você vai abrir a sua empresa, você tem, normalmente você contrata um contador, procura aqui a Sevilha, a gente abre a tua empresa, muito bem, a gente aqui na Sevilha faz uma coisa chamada contrato social, ou no caso das sociedades anônimas, um estatuto social, né, no terceiro setor também se aplica um estatuto social. Lá nesse estatuto social, neste contrato social, ou no termo de constituição da sua empresa, a gente faz algumas indicações a respeito de como é que a sua empresa vai operar. Então, por exemplo, a gente diz qual é o nome que a tua empresa vai ter, qual é o endereço onde ela vai se estabelecer, qual é o capital social da empresa, tudo isso eu tenho outros vídeos onde eu já te falei como é que funciona isso, mas um dos itens que a gente relaciona ali são as atividades, ou a atividade, que ela vai exercer. Eu digo as ou a, porque pode acontecer de uma empresa só ter várias atividades, é perfeitamente possível, tem algumas restrições, né, em linhas gerais, desde que uma atividade não seja conflitante com a outra, né, por exemplo, não dá para fazer um açougue e uma loja de material de construção junto, aí fica um pouco complicado, mas não havendo conflitos entre uma atividade e outra, é perfeitamente possível que você tenha várias atividades aí dentro da tua empresa. E quando você faz isso, quando você cria a tua empresa, você imagina aquelas atividades nas quais você está focando, você fez lá a sua estratégia qualquer de negócio, bolou como é que você vai fazer a transação com o teu cliente e relaciona ali no teu contrato social aquelas atividades que você imagina exercer. Porém, as empresas, eu digo isso com muita frequência, elas são organismos dinâmicos, né, a partir do momento que você está no mercado, que o telefone começa a tocar, você recebe pedidos dos teus clientes para que, eventualmente, faça coisas que não são exatamente aquelas que você tinha originalmente descrito. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de se é bom ou não é bom diversificar, não é esse o objetivo da minha conversa. Mas supondo que você tenha uma empresa, por exemplo, que tenha como objetivo a prestação dos serviços de manutenção hidráulica, e aí o teu cliente liga, olha, escuta, você não pode fazer para mim uma instalação elétrica aqui no meu prédio, porque eu estou precisando, eu não consigo achar ninguém, eu gosto tanto do seu serviço em hidráulica, será que você não pode fazer para mim esse serviço e tal, etc? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, para uma operação excepcional, então, você quer ajudar aquele cliente, você não quer passar a fazer instalações elétricas permanentemente, mas você quer ajudar aquele cliente. Muito bem, tá bom, você vai lá, presta o serviço, emite a nota fiscal de instalação elétrica, e não vai ser isso que vai te criar problema, a gente paga o imposto competente e tal, todo mundo vai dormir feliz. Agora, se a tua estratégia for, eu passarei a atender serviços de instalação elétrica, você precisa fazer uma alteração contratual e incluir lá no teu contrato social também o objetivo de instalação elétrica. A necessidade de você ter todas as suas atividades descritas no objetivo social da sua empresa, ela nasce de dois pontos diferentes, que eu quero comentar rapidamente com você. Primeiro ponto, ela nasce da necessidade do governo de ter dados estatísticos sobre a produção do país. Quando você ouve aquela questão de PIB, por exemplo, e tudo mais, né? São através dos dados estatísticos que o governo chega a esta informação. E outra necessidade, talvez essa até um pouco mais prática do ponto de vista de oferecer riscos para você, é que todas as atividades que existem estão ou não sujeitas, depende do tipo de atividade, a controles especiais. Por exemplo, a instalação elétrica pode, eventualmente, dependendo do tipo da instalação, requerer que você tenha um engenheiro responsável aí na sua empresa. Então, se você começa a fazer instalações elétricas e não coloca isso no objeto social, além de poder ter problemas com o governo, você pode ter problemas com o CREA, que é o órgão competente para fiscalizar esse tipo de serviço. Então, resumindo, falei um montão de coisa aqui, vou resumir. Uma operação ou outra, excepcional, aconteceu, fui lá, atendi um cliente, era só para ajudar o cliente, não vou repetir aquilo, tudo bem, você emite a nota, a gente vai sobreviver. Agora, se você tem planos de incluir aquelas atividades na sua atividade fim, eu recomendo que você faça uma alteração e coloque lá no objetivo social. Acho importante, antes de terminar, já devia ter terminado, mas só a última coisa, acho importante, antes de terminar, te dizer que tem algumas atividades que são de uso exclusivo, perdão, de exercício exclusivo dos profissionais da área. Por exemplo, você não pode ter uma empresa de manutenção hidráulica e realizar serviço de contabilidade, não dá. Então, tem alguns conflitos, mas dentro de atividades correlatas, que estão próximas, uma da outra, você não vai ter problema se emitir uma ou outra nota fiscal esporadicamente para uma atividade que não está prevista no seu contrato social. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade, nós vendemos tranquilidade.